E aí, cripto-investidores, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Investimento Sem Calor. Eu me chamo Yuri e hoje eu estou aqui para trazer para vocês o que pode ser o maior lançamento do ano de 2023. Só para você ter uma ideia, esse projeto, ele conta com mais de 50 membros na sua equipe, ele é um projeto que está sendo desenvolvido há mais de 4 anos, sem contar que ele está sendo apoiado pelas maiores corretoras de criptomoedas do mundo. Aí você pode falar, Yuri, que projeto é esse? Calma, já dê seu like primeiro no vídeo, se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito e já comenta se você quer mais conteúdos como esse. Escreve assim, manda mais lançamentos. Ou se você quer análise de um projeto já lançado, escreve o nome desse projeto aqui que eu posso estar trazendo uma análise para você no futuro próximo. Mas, sem enrolação, vamos direto ao ponto. Que projeto é esse, pessoal? Esse projeto é o D.Fi. Mas antes de falar sobre o projeto, só para deixar claro, esse vídeo aqui não constitui uma recomendação de compra. A gente sabe que o mercado de criptomoedas é volátil, não existe garantia de lucratividade. Então, antes de comprar qualquer ativo criptográfico, faça seu dever de casa, estude muito bem antes de você tomar a sua decisão. Lembrando que quem aperta o botão de compra é você, beleza? O meu objetivo aqui hoje é fazer uma análise fundamentalista e explicar os motivos pelos quais eu acredito que esse projeto pode trazer uma revolução no mercado de criptomoedas. Aí você está olhando assim, você vê o nome D.Fi, você pode se perguntar, Yuri, tem a ver com finanças descentralizadas? Sim, tem tudo a ver. Muitas pessoas conhecem esse projeto como o antivírus das blockchains ou o antivírus das criptomoedas, mas eu digo para você, ele está muito além disso. Tem gente que acha que esse projeto está começando agora. Não, ele já está aí há mais de quatro anos. E outra, ele já tem a sua própria plataforma, que está sendo utilizada por mais de 3 milhões de usuários. Ou seja, mais de 3 milhões de pessoas já interagem com a plataforma do D.Fi. O que eles estão fazendo agora, pessoal, é o lançamento da sua versão 2.0 com novas funcionalidades e o lançamento do seu token. Token esse de segunda camada da rede Ethereum. E é por isso que eu resolvi trazer esse vídeo, porque o lançamento desse token pode ser uma oportunidade para muitos de vocês entrarem nesse projeto antes do seu lançamento. Como você pode ver logo aqui na página inicial, ele mostra aqui os dias que faltam aqui para finalizar a quinta rodada do lançamento. São 10 rodadas, a gente já está aqui na quinta. O preço do token aqui está em 31 centavos. Aqui mostra como comprar o token. Mas, cara, antes de mostrar para você como comprar o token, primeiro, vamos explicar quem está por trás desse projeto, quem são os investidores, o que é esse projeto, como ele funciona. Então, vem comigo. Como você pode ver aqui, conforme a gente vai descendo e rolando aqui para baixo, você observa que eles são apoiados pelos melhores investidores do mundo. A D.Fi é apoiada por uma série de empresas líderes de capital de risco e investidores proeminentes em DeFi de todo mundo. Eles têm aqui a Huobi Ventures, que está por trás da corretora Huobi, a OKEx, a BitMart, a Dextools e várias outras empresas gigantescas do universo das criptomoedas. E para você ver, cara, além disso, eles têm investidores anjos. E olha só quem são os investidores anjos desse projeto. Eles têm aqui o Tyler Wu, que é ex-diretor administrativo da Huobi Global. Eles têm aqui o Dean Thomas, que é chefe de instituições da Polygon. Eles têm o Justin Lee, que ele é aqui o líder de empreendimentos da Coinbase Ventures. Eles têm o John Izaguire, que é ex-diretor da Binance. Tem o Kyle Warwick, que é fundador da Synthetix. E vários outros grandiosos investidores anjos aqui nesse projeto. Cara, só para mostrar para você aqui rapidinho uma matéria que foi publicada pela Yahoo Finance falando sobre a D.Fi. Olha isso. Foi publicada aqui na Yahoo Finance no dia 10 de outubro desse ano. Falando o seguinte, a D.Fi 2.0 esgotou instantaneamente por uma rodada de 1 milhão de dólares. OKEx, Binance e Coinbase Directors estão entre os seus investidores. Ou seja, é apoiado por grandes corretoras de criptomoedas. Só para você ter uma ideia, o D.Fi já desativou mais de 540 mil tokens de risco. Ou seja, ela é uma plataforma onde você conecta a sua carteira e ela te dá uma proteção como um antivírus. Rastreando a sua carteira, fazendo ali um scan, vendo o que tem de errado, mostrando como é que está a proteção da sua carteira. Isso aqui representa 27 bilhões potencialmente economizados porque agora você pode encontrar fraudes no código antes que elas aconteçam. Ou seja, você consegue ter a proteção da sua carteira, dos seus ativos, se ele está ali interagindo com algum tipo de arquivo malicioso e você pode ali realizar uma limpeza, tirar aquilo ali e limpar a sua carteira. Só para você ter uma ideia, as corretoras que estão por trás do projeto. Tem aqui, nós estamos conectados com as principais exchanges de criptomoedas. Huobi, OKEx, Coinbase, MXC, BitMart, Binance, KuCoin, Kraken. Então, só corretora gigantesca. E para você ter ideia, cara, eles estão aí com a Hoff Capital. Quem é a Hoff Capital? A Hoff Capital, eles são os investidores de capital de risco por trás da SpaceX e da Tesla. E eles se juntaram a D.Fi nessa jornada para o universo de Web3. Então, cara, você está vendo aqui os caras que investiam, que foram os investidores iniciais da SpaceX e da Tesla. Então, só gente grande está entrando nesse projeto. Aqui é o dashboard do D.Fi. Esse aqui já é o projeto, já está sendo utilizado por mais de 3 milhões de pessoas. Ele funciona da seguinte forma, você conecta a sua carteira nele. Aí você vê aqui como está a sua carteira, as redes, tudo direitinho. Você pode fazer aqui um scanner. Você pode escanear a sua carteira, ver se tem alguma coisa de errado. Ele tem também um escudo, onde ele mostra a pontuação da sua carteira. Como você pode ver, a saúde da minha carteira está sem risco. Minha pontuação aqui está em 100%. Então, você pode aqui analisar, você pode fazer scanner, você pode proteger a sua carteira, acompanhar os seus NFTs, acompanhar os seus lucros das suas piscinas de liquidez no universo de FI. Enfim, é uma plataforma maravilhosa. E, cara, agora com o lançamento do token, está sendo uma oportunidade gigantesca. Olha isso. O ecossistema do D.Fi 2.0 é uma solução completa para todas as suas necessidades. Seja você um desenvolvedor, comerciante ou um usuário do mercado de criptomoedas. Então, eles estão lançando aqui a sua Layer 2, a sua rede de cadeia de Layer 2. Eles estão lançando aqui o DeFi Connect, que promete ser uma rede social que vai integrar mais de 10 milhões de pessoas. E estão lançando também, pessoal, o DeFi GPT. O nome já diz, né? Seria como se fosse o chat GPT das finanças descentralizadas. E quando você vai analisando e vai vendo a funcionalidade da D.Fi, aqui eles explicam o que é a D.Fi, como funciona, o perfil social, mostra o dashboard, o seu painel, como você pode fazer para acompanhar os seus rendimentos. Descubra as melhores oportunidades de investimentos para os seus DeFi, agregando protocolos. Enfim, muito bom. Tem o scanner que eu já falei, o escudo para você proteger a sua carteira. E agora, cara, olha que bacana, eles estão lançando no futuro próximo um cartão que vai interagir diretamente com as finanças descentralizadas, dando para você aí uma certa liberdade para você interagir diretamente do DeFi com os ambientes aos quais você deseja comprar utilizando esse cartão que no futuro próximo eles vão estar disponibilizando. Então, aqui está mostrando o que vai acontecer nesse novo lançamento que está acontecendo agora, nessa nova atualização. Eles vão ter aí o DeFi Connect, que a gente já falou, que vai ser uma rede social. Então, o DeFi Connect é uma rede social Web3 que conecta usuários ao mundo das finanças descentralizadas. É uma plataforma onde os usuários podem aprender sobre DeFi, participar da comunidade DeFi e acessar produtos e serviços DeFi também. Tem o DeFi GPT, que a gente já falou, que é uma ferramenta de inteligência artificial que ajuda você a tomar decisões sobre os seus investimentos e como alocar o seu portfólio. E eles também estão lançando aqui a sua Layer 2, que vai ser integrada diretamente com o seu token, que vai ser lançado em breve. E eu vou mostrar para você já já como você faz para adquirir esse token. Então, eles estão com o roadmap bem estabelecido, eles estão bem avançados no seu roadmap, no que eles estão fazendo. Como você pode ver aqui, você pode acompanhar todo o roadmap do projeto. Aí você pode se perguntar assim, Carambilho, gostei para caramba do projeto. E aí, como é que eu compro? Vamos lá. Para você, pessoal, comprar o projeto, a primeira coisa que você tem que fazer é conectar a sua carteira. Então, você clica aqui em Conectar Carteira, você escolhe a carteira, eu vou conectar a minha carteira Metamask, e automaticamente aqui a minha carteira Metamask já está conectada. Pode acontecer, pessoal, de quando você conectar a sua carteira, aparecer uma mensagem que te encaminha para novamente baixar a carteira Metamask. Eu estava tendo esse probleminha, mas o que era? Era só eu remover todas as extensões que eu tinha e deixar apenas a Metamask. Então, caso isso aconteça, na hora de você conectar a sua carteira, você ser direcionado para baixar a Metamask, e você já tem ela baixada, vai aqui nas extensões, remove todas as extensões, deixar só a Metamask, que provavelmente o problema vai ser resolvido. Para mim, foi resolvido dessa forma. Então, vamos lá, pessoal, explicando para você um pouco sobre o token. São 10 rodadas até o lançamento, já está na quinta rodada, e cada rodada o preço do token sobe. Então, como a gente está na quinta rodada, você está tendo a oportunidade de comprar o token mais barato. Nessa rodada aqui, ele está a 31 centavos, e a cada rodada que se encerra, o token vai subindo de preço até o seu lançamento. Faltam quatro dias para a próxima rodada, do dia que a gente está gravando esse vídeo. Então, você, quando assistir, você já pode estar adquirindo o token. Tem duas formas para você estar adquirindo ele. Primeiro, você pode comprar ele pelo valor mais barato, que é de 31 centavos, e você vai recebê-lo em quatro meses de aquisição linear. Ou você pode fazer da seguinte forma. Você paga um pouquinho mais caro, mas você tem uma vantagem que, depois do TGE, você já ganha 30% do token, que é o que eu acho mais válido e é o que eu vou fazer. Então, você clica aqui, você vai receber 30% do token na TGE. Yuri, como é que é isso? Quando finalizar todas essas rodadas, vai ter o lançamento do token, e você já vai receber automaticamente 30%. 30% você vai fazer o claim e vai receber 30% desses tokens. E depois, os outros 70% vão ser distribuídos ao longo de quatro meses de forma linear, beleza? Tem várias formas que você pode comprar. Você pode comprar com a sua carteira, como eu já conectei a minha aqui, vocês podem ver. Ou você pode comprar também com cartão de crédito, que, honestamente, pessoal, eu não recomendo. Eu acho muito melhor você comprar com a sua carteira. E você escolhe qual é a melhor rede. Eu estou aqui conectado com a rede BSC. A compra mínima do token é de 99 dólares. Então, eu vou comprar aqui com o SDT pela rede BSC 100 dólares do token. Então, eu vou colocar aqui 100. Então, como você pode ver, eu já escolhi a segunda opção. Vou comprar aqui pela rede BSC. Já coloquei aqui os 100 dólares. E vou comprar o token agora. Eu clico aqui em comprar 100 dólares. Vou receber 30% do token depois da TGE. Vou comprar o token aqui por 34 centavos. Vou confirmar. Ele está mostrando aqui a taxa que eu vou pagar. Vou confirmar aqui o contrato. Ele mostra aqui que a transação foi iniciada. E, a partir desse momento, ele vai me dar ali as minhas criptomoedas. Transação confirmada. Prontinho. Você ingressou com sucesso na rodada D.Fi 2.0. Já recebi aqui a notificação. Então, depois, pessoal, que finalizar o TGE, eu vou receber os meus 30%. Aí, eu posso vender. Eu posso decidir o que eu vou fazer com eles. Beleza? Então, eu clico aqui em fechar. Eu posso verificar a transação aqui na rede BSC. Clico aqui em fechar. Já comprei o meu token. Já estou aqui com o meu token. Então, depois que você compra os tokens, pessoal, você pode clicar aqui em histórico de transações. E já vai estar tudo descrito aqui. O horário que eu comprei, o dia que eu comprei, o valor que foi investido, o preço que eu paguei no token e a quantia de tokens que eu recebi. Lembrando que eu vou receber esses tokens quando chegar ao fim da TGE, ali depois das 10 rodadas iniciais para o lançamento do token. Beleza? Aí, eu posso vender. Eu posso decidir o que eu vou fazer. E, depois, eu vou receber os outros 70% ao longo de 4 meses. Agora, uma coisa que eu queria mostrar para vocês é o tokenomics do projeto. Como você pode ver, o projeto tem 1 bilhão do seu supply total, o que não é muito grande. E ele tem aqui uma distribuição onde 10% vai para o budget para marketing, 3% vai para o early adopters, para os usuários iniciais. 20% vai ser direcionado para providenciar liquidez para o projeto, 7% vai para o desenvolvimento da comunidade, 12% vai ser direcionado para a reserva de tesouro, 10% para a rodada semente, 8% para investidores estratégicos, 15% para a comunidade e 15% para a reserva de desenvolvimento do time. Beleza? Então, esses aqui são os tokenomics do projeto. Outra coisa também que você pode fazer é adquirir tokens logo aqui na plataforma do DeFi, cumprindo algumas missõezinhas que são os tasks, que você vai completando essas tarefas e você pode ganhar tokens no airdrop. Inclusive, se você quiser que eu faça mais um vídeo explicando detalhadamente como funciona o airdrop, eu posso estar trazendo esse vídeo aqui para vocês num futuro próximo. Beleza, pessoal? Então, esse é o projeto De.Fi. Ele é um projeto que é muito promissor. Se você quiser adquirir os tokens, você já sabe como fazer. Já deixei explicadinho para vocês. Se você ficou até aqui, cara, e gostou desse conteúdo e quer mais conteúdos como esse, comenta aqui embaixo, manda mais lançamentos ou pede o nome da criptomoeda ao qual você gostaria que eu trouxesse um vídeo detalhado. Não esquece de deixar o like para esse conteúdo e lembrando, esse vídeo não é uma recomendação de compra e sim uma análise e um motivo, explicar o motivo pelo qual eu acredito que esse projeto pode ser uma revolução no mercado de finanças descentralizadas. Foi um prazer estar com você até aqui nesse vídeo e nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui!